A autonomia da Universidade tem que tomar as suas decisões, tem que ter o seu comitê de ética, ela tem que tomar as suas decisões. E nesse sentido, entra isso, ela tem que tomar também as suas decisões sobre o seu reitor. Isso não quer dizer que um governo do Estado não possa participar, dialogar, dizer da importância da escolha, se comprometer com a escolha do primeiro eleito, o mais votado pela Universidade. Então, acho que há ali um diálogo entre o Estado e a Universidade. Mas ele nunca pode desrespeitar a autonomia, porque senão, se ele quebra a autonomia num assunto com a eleição do reitor, ele corre o risco de quebrar a autonomia em tudo. E aí nós temos problemas graves. Então, agora, acho que o governo do Estado, ele tem, ele pode, por exemplo, ser um governo que diz assim, a ciência tem que estar a serviço da sociedade. Vamos lá. Vamos lá, universidade. Onde é que está isso? O que vocês precisam para que vocês possam produzir coisas que interessam? Ou vamos fazer uma reunião dizendo, nós vamos apresentar para vocês as demandas, aquilo que a gente tem como problema, o que vocês têm como resposta, né? O diálogo entre o Estado e a Universidade, eu acho que é algo importante para o avanço da sociedade. Porque a gente precisa aprender a utilizar as decisões, as conclusões daquilo que se produz na universidade. Tanto como tecnologia, que não há dúvida, né? Se a universidade inventa uma tecnologia, é óbvio que vai ser usada. Mas é gozado, porque a gente não pensa que outras conclusões também são importantes. Não é? Não é?